Produtor Rural terá novidade na declaração do imposto de renda deste ano. Será que é boa ou ruim? Vamos falar sobre isso já já. Antes, te convido a acompanhar o nosso conteúdo pelas plataformas de áudio. Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, Alexa. Pesquisa aí na sua favorita. São várias. Paracatu Rural. Na que você estiver usando, é só digitar Paracatu Rural, dar um busca e se encontrar é só acompanhar a gente sempre. Economia Rural Os produtores rurais devem se atentar às novidades durante o preenchimento da Declaração de Renda da Atividade Rural 2024. Entre elas, destaca-se o aumento do limite de isenção e o patrimônio a ser declarado, que passou de R$ 300 mil para R$ 800 mil. Arthur Chaves tem mais informações para a gente direto da Agência AgroEfective. Os produtores rurais devem ficar atentos às novidades e outros pontos de alerta para o preenchimento da Declaração de Renda da Atividade Rural 2024, ano-base 2023. De acordo com o contador e sócio da Guapo Sucessão Familiar e Governança, Juliano Vendrúsculo, a principal novidade é o limite de isenção, que aumentou para R$ 153.199,50. No entanto, o especialista esclarece que o livro-caixa da atividade rural já deve ser escriturado a partir de R$ 56 mil de faturamento. Outro destaque apontado por Vendrúsculo diz respeito ao patrimônio. Neste caso, aumentou de R$ 300 mil para R$ 800 mil a necessidade de declaração. Quanto aos pontos de atenção no momento de informar os dados da atividade rural, o contador aponta que deverão ser referidos os imóveis explorados e preenchidos corretamente itens como forma de exploração, parceria, arrendamento, além do valor e dados do proprietário da terra no campo pagamentos. É importante que as áreas exploradas sejam compatíveis com o seu faturamento. As receitas e despesas declaradas devem compor todos os imóveis, inclusive os frutos de parcerias conforme o percentual de participação. Na exploração da pecuária, os dados de movimentação do rebanho devem fechar com o relatório de inspetoria do seu município de atuação. Vendrúsculo enfatiza a necessidade de ter o inventário correto dos bens da atividade para manter estes dados atualizados na Declaração de Renda, bem como as dívidas relacionadas à atividade rural através de informes de rendimentos fornecidos pelas instituições financeiras. O período de entrega da Declaração do Imposto de Renda começou em 15 de março e vai até 31 de maio. Da agência AgroEffective, Arthur Chagas. E aí, beleza? Antes de você ir embora, vai lá, inscreva-se em nosso canal no YouTube, Paracatu Rural, marque o sininho. Se estiver no Spotify, Deezer, Tunin e outra plataforma de áudio, siga também o nosso conteúdo. Instagram, arroba Paracatu Rural, Facebook, Telegram, também no canal do WhatsApp, é só pesquisar Paracatu Rural. E ainda tem o site, paracaturural.com, que você pode cadastrar seu e-mail. Vai lá, cadastra o e-mail e você não vai perder nada, nada, nada do que a gente publicar. E se quiser, ainda pode colocar a nossa página, o nosso site, como sua página inicial, no seu navegador favorito. Acompanhe o Paracatu Rural por todo lado, hein? Te espero. Todos nós temos aquele amigo que fala muito, mas nunca nos apoia de verdade. Provavelmente também a gente já foi assim algum dia, né, com algum amigo nosso. Dizemos que vamos fazer algo muito legal ou impressionante, mas no final das contas não podemos realmente cumpri-lo. Uma das coisas incríveis sobre Deus é que Ele não apenas fala muito, mas sempre nos apoia. Deus fala sobre o Seu amor por nós, sobre o fato de que Ele nos ama mais que podemos imaginar. Ele provou que isso é verdade ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus sempre fez o que disse que faria, provando que podemos confiar em Suas palavras e em Suas ações para conosco. Hoje, gaste alguns minutos aí para agradecer a Deus. Agradeça a Deus tanto por dizer quanto por provar que Te ama. Esse devolucional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural